Afinal, como que a gente escolhe um bom chocolate? Toda vez que a gente vai no mercado, tem muitas opções e tem muitas enganações ali se passando por chocolate. Eu sou Gustavo Oano, sou professor de chocolataria e já me segue aqui para aprender mais conteúdo sobre chocolate. Na hora de você escolher, ao invés de você ir atrás de marcas, eu vou te ensinar a ir atrás do rótulo. Então, vamos chegar aqui no rótulo. Aqui está o açúcar, manteiga de cacau, leite em pó, pasta de cacau, emulsionante, lestina de girassol e baunilha, que é o aromatizante. Sempre que você for ler, os ingredientes são em ordem decrescente. Então, o que acontece é que o primeiro ingrediente vai ser o açúcar, depois a manteiga de cacau. Quando não é chocolate, quando é uma cobertura fracionada, a gente lê e vai estar escrito açúcar de gordura vegetal. E depois vai estar o cacau em pó e outros ingredientes. Então, para você diferenciar o chocolate da cobertura, é a gordura base. O segundo ingrediente vai ser a gordura. Se não for manteiga de cacau e for gordura vegetal, é uma cobertura. E se for manteiga de cacau, é chocolate.